Candidato, você diz que defende as famílias brasileiras, mas você não respeitou a dor das famílias que perderam um ente querido na pandemia. Que você não respeita as mulheres brasileiras, isso todo mundo já sabe. Mães hoje têm que explicar para os seus filhos o que significado das palavras chulas e até de palavrões que você fala todo o tempo. Mas ter coragem de cortar dinheiro da merenda escolar e da creche? A pergunta que eu faço a você é o seguinte, por que o seu governo não dá prioridade às crianças no Brasil? Legenda Adriana Zanotto